No vídeo de hoje estamos de volta com mais um daquele quadro que vocês amam, que é a Tear List. E hoje, uma marca que já estou devendo falar há muito tempo, a linha Quasa do Boticário. Quer saber como fica a classificação desses perfumes numa Tear List? Então já deixa aí o seu like e vem comigo. E aí, pessoa cheirosa, beleza? Seja novamente muito bem-vindo ao Fragrance Express. Meu nome é Alisson Abreu e eu estou aqui para ajudar você a escolher o seu próximo perfume. Bom, e como você já sabe, afinal, você viu na capa, viu na descrição e viu na introdução. Hoje nós vamos falar da linha Quasa, uma linha que, confesso que eu não vou falar com muita alegria, eu considero o pilar de marca mais decadente da perfumaria nacional atualmente. A linha Quasa era uma linha de muita importância. O Quasar Clássico é um perfume que é inspirado num perfume incrível, que é o Green Eyes Tweed e o Davidoff Kowater. É um dos perfumes mais icônicos da perfumaria nacional. Mas, infelizmente, de uns anos para cá, o Boticário só tem feito cagada com essa linha. E quase tudo que se lança atualmente, pouca coisa se salva. Mas, antes de falar desses perfumes, deixa eu fazer aquele jabazinho esperto nosso, falar das nossas lojas virtuais, cujo link vai aparecer aí na descrição do vídeo. Tem a nossa loja de Shopee, onde a gente vende perfume usado, e tem a nossa loja da Natura e da Avon, onde você pode comprar seus perfumes também e ajudar a gente a manter a produção desse conteúdo aqui, beleza? Mas, enfim, vamos ao que interessa, que é falar da linha Quasa, Aquela lista que, como eu falei, eu considero a mais pilar de marca, mais decadente da perfumaria nacional. Infelizmente, porque tem perfumes da linha Quasa que eu adoro e não troco por nada. Bom, eu peguei aqui, como vocês podem ver, toda a história da linha Quasa. Tem todos os perfumes que já foram lançados. Eu tenho todos os perfumes, já experimentei, já testei, já falei de todos os perfumes aqui no canal. Menos o obscuro Quasar Energy, que ficou no passado aí da linha, você não acha quase nada. Até pra você achar, na internet só existe uma única imagem dele. Já vi alguns relatos de algumas pessoas falando algo sobre ele, mas nada muito substancial. Não tem muito o que dizer. Vamos falar daquilo que a gente conhece, né? E a nossa classificação vai ficar da seguinte forma. Em último lugar, os perfumes que são um verdadeiro desperdício de frasco. Tem uma classificação mais específica em que eu vou colocar os perfumes que o Boticário poderia trazer de volta, porque tem muita coisa boa que o Boticário descontinuou, ou foram edições especiais que valiam voltar. Muito mais do que muito lançamento que tem saído por aí. Tem aqueles perfumes que, se tiver no precinho legal, até vale a pena conhecer, dependendo do desconto. E tem os que vale a pena conhecer, independente de qualquer coisa. São bons perfumes. E tem o selo PQP de qualidade, que são aqueles perfumes mais fenomenais, mais maravilhosos, cuja qualidade é indiscutível. E, assim, estão entre os melhores da perfumaria nacional. Afinal, o Boticário tem capacidade, sempre teve de fazer coisa muito boa, né? Então, vamos lá. Vamos começar pelo Quasar Fire. O Quasar Fire é um desses perfumes. E você já acompanha o canal aqui há algum tempo, sabe que ele é um selo PQP de qualidade. Perfume que eu amo de paixão, gosto demais. Vou fazer apenas uma observação. Ele está aqui com esse frasco antigo na imagem, porque o que eu tenho é o frasco antigo. Eu não tenho frasco novo, não experimentei o frasco novo. Então, tenha esse cuidado. Tem gente aí, existe essa coisa das pessoas acharem que tudo é sempre reformulado. Não sei se foi reformulado. Acredito que não seja o caso. Mas, de qualquer forma, quando eu estou falando que é um perfume fenomenal, eu estou falando desse frasquinho antigo que é o que eu tenho aqui, beleza? Bom, dando segmento, vamos partir para o Quasar Clássico. O perfume que, apesar da reformulação na linha Quasar, ele continua aí disponível à venda. Ele é um pouquinho diferente da versão mais nova que a gente tem aí. E ele é um frasco um pouco maior também. O que acontece? O Quasar é um perfume que há muitos anos era alvo de críticas por conta de reformulações. Eu já tenho um vídeo bem específico falando do caso de reformulação, do uso do muso de carvalho que pode ter impactado na reformulação aqui. Matéria-prima que era natural, hoje em dia ela é sintética. Mas o fato é o seguinte, independente da performance ou não, eu acho que essa proposta olfativa do Quasar é uma coisa tão maravilhosa que vale a pena para todo mundo conhecer. Próximo da lista é o Rei das Viúvas, né? O perfume que tem mais viúvas na perfumaria nacional, nos grupos quando eu participava mais no Facebook. Todo mundo falava do tal do Quasar Quest. É um perfume mais cítrico, mais fresco, mais ozônico. Você tem perfumes que substituem ele bem na linha, mas ele é um perfume que a galera gosta demais. Mas comparam ele com o Versace Por Home, que depois de conhecer um pouco melhor, confesso que eu acho uma comparação absurda. Eu não acho que existe essa similaridade. Não acho que dá para dizer que o Quasar Quest é o Versace Por Home brasileiro. Nem de longe. O Versace Por Home é um perfume muito melhor. E acho que nos preços que você costuma encontrar um Quasar Quest hoje em dia, é mais negócio você gastar seu dinheiro no próprio Versace Por Home. Mas ele não deixa de ser um perfume muito agradável. Então ele é aquele perfume que entra na lista de que o Boticário podia trazer de volta, que ia fazer a alegria da galera com certeza. Vamos falar de Quasar Ice. Quasar Ice também é o penúltimo lançamento da linha. Foi aquele perfume que me fez acender uma pontinha de esperança do Boticário estar retomando um trabalho de qualidade, um trabalho de mais respeito. Foi um perfume razoável, tá? Ele não é um perfume excepcional. Muita gente compara ele com o Kayak Aero. É uma comparação que faz algum sentido, mas eu não acho que eles sejam perfumes redundantes. Nem que seja algo muito preciso você substituir um pelo outro. Eles têm suas características específicas. O Quasar Ice é um perfume que na minha pele teve uma performance razoável quando usado no calor, performance ruim quando usado no frio. E é um perfume que tem muito mais que uma textura gelada. Ele tem uma refrescante, uma brisa refrescante. É um bom perfume, mas eu compraria ele na Black Friday. Não sei se necessariamente é um perfume que vale a pena conhecer ele no preço cheio, não, tá? Vamos falar de um perfume que vale a pena conhecer no preço cheio? O Savage brasileiro, que é o Quasar Brave. O Quasar Brave é um dos melhores perfumes do Boticário. Eu acho ele muito bom. Ele tem uma performance muito boa. Assim como todos os perfumes que fazem parte do bonde de sabão em pó. Tem um vídeo em que eu falo também de todo bonde de sabão em pó. Recentemente, depois dos últimos vídeos que eu fiz, eu vi muitas críticas a ele. Muitas pessoas reclamando que o perfume não tem uma performance tão maravilhosa assim. O que eu tenho aqui é o primeiro lote, muito antigo. Não acho que tenha sofrido reformulação, mas sempre tem alguém pra reclamar de alguma coisa. Então eu acho justo a gente fazer essa observação. Independente desses feedbacks mais recentes que eu tenho tido de pessoas que não gostam do Quasar Brave, eu mantenho a minha posição de que o Quasar Brave é um dos perfumes com melhor custo-benefício, com melhor performance, com mais versatilidade. Então é um dos melhores perfumes que você pode comprar dentro da linha Quasar e dentro de todo o portfólio do Boticário. Pra mim, ele é selo PQP de qualidade. E nós vamos do céu ao inferno, porque agora eu vou falar do Quasar Grafite. O Quasar Grafite é uma das piores coisas que o Boticário já tinha lançado na sua história. É um perfume inacreditavelmente medíocre, ruim e com baixa performance. Ele tem um acordezinho que até tem uma, vamos dizer, ele tem uma hortelã simpática. E é só. Só uma hortelã simpática. Nada que justifique nem você perder o seu tempo burrifando ele na pele pra experimentar quando você passar no Boticário. Experimente outras coisas. Eu não vou dizer nem que esse perfume é um desperdício de frasco. Ele é um desperdício de oportunidade. Você sentir esse perfume já é uma perda de tempo. De tão ruim que ele é. Pra mim, ele é definitivamente o pior Quasar já lançado. E se o Boticário já lançou alguma coisa pior do que isso aqui, eu não sei. Vamos falar de coisa boa, né? Um perfume muito menosprezado ultimamente, que vale a pena conhecer, é o Quasar Evolution. Ele deveria ser como se fosse um Quasar Intense. Mas não é bem assim. Ele tem um cítrico que quando ele foi lançado, as pessoas comparavam ele a um cítrico mais intenso, mais escuro. Que é aquela tangerina, não. Aquela mandarina do Bleu de Chanel. Tem algum fundamento essa comparação desses cítricos intensos, aromáticos do Bleu de Chanel com o Quasar Evolution? Só que é bom lembrar que o Bleu de Chanel é um perfume com uma carga esfumaçada muito grande. Ele é um perfume insensado. E você não tem isso aqui no Quasar Evolution, apesar dele ser um perfume mais encorpado e mais um busto, sim. O fato é que o Quasar Evolution é um perfume, apesar de esquecido, muito interessante também. Pra quem gosta de algo nessa proposta um pouco mais fechada. Mas tendo ainda um perfume cítrico, com frescor, que vai ter uma evolução razoável. É um perfume de ultra performance? Não. É um perfume ultra sofisticado? Não. Mas dentro do que você tem no portfólio da linha Quasar hoje, ele tá entre os melhores. Definitivamente é um perfume que vale a pena conhecer. Bom, temos que falar de desgosto novamente. Quer falar do Quasar Evolution? Um perfume que eu sequer me dei o trabalho de comprar um frasco dele pra experimentar. Peguei as amostrinhas, botei lá no borrifador. E, francamente, o Quasar Graffiti, pelo menos, tem uma hortelã simpática. Aqui, esse tal desse cedro azul, nem isso é. Ele é aquele perfume que parece que foi pegado da prateleira de alguma grande casa de fragrâncias. Eu tô falando de Vodan, IFF. Essas que produzem cheiros. Tipo, o Quasar Rush parece ser alguma coisa que eles têm disponível pra usar em algum cosmético, ou usar em algum produto de limpeza. O Boticário deve ter chegado e falado, Ah, me vende aí qualquer coisa que eu preciso lançar um perfume novo. Toma, tem esse negócio aí genérico. Ela pegou e botou na linha Quasar Rush. É um perfume que eu diria que ele está no mesmo nível de qualidade da linha Musk mais da Avon. Só que a linha Musk mais da Avon, você paga 30, 40 reais. E aqui ele custa 125. É realmente um desperdício de frasco. É um perfume desagradável? Não. Mas, definitivamente, é mais uma vez que o Boticário entregou muito pouco pro que a gente tinha de expectativa em cima da linha Quasar. Então, é mais um desperdício de frasco. Bom, vamos lá. Essa não foi a última vez que o Boticário decepcionou a gente. Mas, falando desses lançamentos mais recentes, realmente, isso foi uma constante no portfólio da linha Quasar. Vou trazer mais um desperdício de frasco logo, do qual eu não vou nem desperdiçar muito do seu tempo falando, que é o Quasar XX. Um perfume feminino depois de muitos anos. Não sei por que o Boticário resolveu trazer um perfume feminino pra linha Quasar. Até tem gente que gosta, mas, pra mim, esse perfume pode até ser considerado compartilhável. Ele tem um cheiro frutadinho, leve. Mas, pra mim, é bem medíocre, passa longe de ser um bom aromático. E, assim, nem tem muito o que dizer. Perde tempo com isso, não. Pra mim, o Quasar XX é um desperdício de frasco. E o XY, pelo menos, pelo menos, ele é um pouquinho melhor. Por quê? Porque ele é um perfume... Eu diria que ele é um Quasar Júnior. Um Quasar pra o adolescente. Um Quasar pro garoto que tá aí começando a usar perfume, não vai usar um perfume muito pesado. Se ele estiver na promoção, você tiver um adolescente pra presentear em algum evento, alguma situação, o Quasar Drop XY vai funcionar. Ele tem um cítrico bem agradável, bem juvenil. Então, eu acho que ele vale, talvez, na Black Friday pra presentear um jovem. E, não, eu não vou falar da linha Quasar Next, que tem, realmente, aqueles Quasar infantis aqui. Eu acho que aquilo nem se enquadra na linha Quasar, então, aquilo tá fora. Próximo da lista, vamos falar da reformulação do Quasar. Quando o Boticário fez esse facelift, acendeu a esperança em muita gente por ter transformado o Quasar em um perfume com mais performance que a sua versão antiga. E, realmente, isso ele tem. Ele passa a ter uma pegada um pouquinho mais aquática, um pouquinho menos aromática, pouca coisa, tá? Não é uma mudança, assim, enorme. Mas, essa pequena mudança que ele tem faz ele ser um perfume de melhor desempenho. Então, eu acho que ele é um perfume que vale a pena conhecer também. Embora o cheiro dele, pra mim, não seja tão bom quanto o do Quasar Clássico, ele compensa com uma performance melhor. Então, se você tá comprando um perfume priorizando o quesito performance, e não o gosto pessoal, eu acho que o Quasar vai fazer valer mais o seu dinheiro que a versão Classic. Próximo da lista, um dos meus favoritos, Quasar Surf. Quasar Surf é uma delícia. Ele é um perfume com cheiro de praia que não leva notas aquáticas, não leva calone. Ele combina um acorde cítrico com jasmin manga, que traz uma delicadeza muito agradável pro perfume. Ele consegue a proeza de ser um marítimo que não é necessariamente aquático, e é um perfume que eu acho muito gostoso, muito refrescante, um dos perfumes que mais me lembra essa coisa de praia mesmo. Então, pra mim, ele leva selo PQP de qualidade. Bom, sobrou agora a gente falar dos museus, né? Falar dos perfumes que foram descontinuados. Por que eu deixei eles pro final? Porque em tese eu poderia colocar todos eles aqui nessa classificação traz de volta Boticário. Mas bem, é verdade. Nem tudo aqui eu acho que valia a pena o Boticário trazer de volta, não. Um perfume que eu acho que é bem interessante, inclusive é um dos melhores Quasars já lançado, é o Quasar Forever Energy. Esse perfume, ele, digamos que ele é uma versão ultra melhorada, não em performance, mas em questão de qualidade, de riqueza, do Quasar Fire. Então, aquilo que o Quasar Fire faz, o Forever Energy vazia também. Então, esse é um perfume assim, se eu fosse escolher o primeiro da lista pra ele voltar, seria o Quasar Forever Energy. De um perfume romântico, sensual, que foi lançado, se eu não me engano, foi pro Dia dos Namorados de 2014 e o de 2015, se eu não me engano. Edição bem limitada. E, nossa, é um pecado, porque esse perfume realmente é um perfume muito bom. Outra edição limitada, que eu já não colocaria pra voltar aqui, então vou colocar no desperdício de frasco, é o Quasar Brasil. O Quasar Brasil é um perfume tão ruim quanto os outros perfumes que estão na classificação desperdício de frasco? Não. Mas, não é um perfume que eu acho que vale a pena voltar. É um perfume bem fresco, bem descontraído, mas a carga aromática dele é fraca. É um perfume muito simples. É um perfume, sei lá, bisseio de churrasco. É o famoso, como era o perfume da Copa do Mundo, bisseio no estádio, ver a Copa, pular e suar e tudo mais. Mas não é um perfume que valeria a pena voltar. Então, eu vou colocar ele aqui no desperdício de frasco. Mas, o que que nós temos aqui? Vamos falar do Quasar Oxygen. Olha, o Quasar Oxygen é um perfume que foi edição limitada do dia do homem, se eu não me engano, o que não faz muito sentido, porque esse perfume, ele tem uma floralidade branca que torna ele bem compartilhável. E, outra coisa também, quando você fala em Oxygen, eu, pelo menos, esperaria um perfume mais ozônico, um perfume mais aldeídico, uma coisa, até com uma carga metálica, sei lá. Na verdade, ele combina mais, é uma floralidade branca, com toques aquáticos. Passa longe de ser algo que você esperaria da linha Quasar. Não é um perfume tão masculino assim, pra ter sido lançado no dia do homem. Mas, ele é um perfume que é gostoso, é um perfume agradável. Eu, como gosto dessa coisa de nuances de florais brancas, eu acho que valeria a pena voltar, sim. Então, gostaria de ver ele de volta. E, por último, nós temos o Quasar Onyx, que, teoricamente, é um perfume bem interessante, porque ele mistura, se eu não me engano, lavanda e baunilha. Mas, na prática, quando eu fui utilizar ele mais a fundo, pra poder falar mais dele em tempos recentes, eu achei um perfume bem sem graça, e com uma performance bem ruim. Então, eu acho que, nem se ele estivesse em mim, hoje em dia, eu colocaria ele na lista de perfumes que eu gostaria de experimentar com desconto. Porque, dentro dessa proposta, hoje em dia, a gente tem o Portinari, que é bem mais interessante, mais rico do que ele. Então, não é um perfume que eu traria de volta, não é um perfume que eu compraria com desconto. Então, ele vai entrar também na lista de perfumes que são um desperdício de frasco. Bom, então, fica assim a nossa lista, né? Ficou razoavelmente distribuída. Nós temos seis perfumes dentro de dez que foram lançados que valem a pena conhecer. Outros dois que, com descontinho, você pode considerar com carinho. E três, dentro daquilo que está disponível hoje, que, realmente, não recomendo você chegar nem perto. Não está muito favorável para o Boticário essa linha Aquasdora, hoje em dia, não, né? O que é uma pena. Porque, em algum momento, já foi uma das minhas listas favoritas do Boticário. E, infelizmente, não posso dizer que eu espero que ela melhore daqui pra frente. Acho que o Boticário tocou o foda-se nessa linha mesmo e vai lançar muita coisa ruim daqui pra frente. O que é uma pena. Mas, lembrando que essa tier list é o meu gosto pessoal. Eu quero saber qual é o seu gosto pessoal. Conta aí embaixo nos comentários se você concorda, se você discorda, qual perfume que você subiria um nível, qual que você desceria um nível. Enfim, diz aí a sua opinião nos comentários e deixa o seu like nesse vídeo se você quiser ver mais vídeos desse quadro de tier list aqui no canal, beleza? E, enquanto eu não trago mais temas nesse quadro, eu vou deixar você com essa playlist aqui pra você ver as outras que já apareceram aqui no canal, beleza? Por ora, é isso aí, pessoas cheirosas. Vejo você no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho